Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo, diretamente do auditório da Oncologia Centenário. Hoje em instantes você acompanha mais um evento, mais uma transmissão ao vivo da Rádio Prefeitura de São Leopoldo, no comando do cerimonial Ana Gabriela dos Santos, da Superintendência de Comunicação Social, que tem no comando o jornalista Valentim de Mello Thomas. Na sequência o prefeito de Barragem deverá então assinar. Bom dia senhoras e senhores, desculpa a demora e problemas técnicos. Vamos já fazendo a saudação de abertura. A Prefeitura Música a São Leopoldo e a Fundação Hospital Centenário dão as boas-vindas a todos e todas na recepção aos consultores do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e nisso a implementação do projeto Leanos Emergências. O projeto é vinculado ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, PROAD e SUS, coordenado pelo Ministério de Saúde, e busca aplicar técnicas e ferramentas de qualidade e eficiência operacional, usualmente adotadas na Engenharia de Processos, para aprimorar os fluxos e estruturas de unidades assistenciais do SUS. O principal objetivo é combater a supermotação hospitalar nas mais diversas áreas de atendimento, emergência, internação, exames diagnósticos, centro cirúrgico e unidades de terapia intensiva. Convidamos para que venha ao palco e componham a mesa as seguintes autoridades. O Prefeito Municipal de São Leopoldo, Sr. Ariva Nassi. O Presidente da Fundação Hospital Centenário, Sr. Nestor Schwerke. A Especialista em Processos pela Beneficência Portuguesa, Sra. Salu Andrade. O Consultor Médico pela Beneficência Portuguesa, Sr. Rua Fernandes. Representando a Fundação Municipal de Saúde, Sra. Roberta Pires Basse. E a Vice-Presidente Operacional do Hospital, Sra. Gisele Vida. As autoridades podem sentar, por favor. Saúdo aqui e agradeço a presença da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Sra. Gisele D. Matheus, da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Sra. Irene Amorim, o Sr. Clareton Baffé, que é Vice-Presidente Administrativo do Hospital, a Vereadora de Sala Lãofermo, Zana Marins, representando o Deputado Miguel Boseto, Sr. Walter, representando o Vereador Gilmar Pinto, colegas da SAMU, servidores do Hospital, e representantes de empresas, prestadoras de serviços. Para fazer a saudação inicial, convido a especialista em processos pela beneficência portuguesa, Sra. Salou Andrade, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, a todas, a todes. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar com vocês todos os processos que o LIM tem para melhorar a vida do profissional de saúde e também a vida dos nossos pacientes. Espero que seja aqui também um local que a gente vai sair festejando, porque vai ser muito exitoso, mas é o que eu preciso dizer de antemão, para que todas as mudanças que a gente gostaria de fazer, que a gente colocar em mente para fazer, que a gente planejar, fazer juntos, que essas mudanças sejam feitas com vocês. Vocês precisam entender, desde já, desde este momento, que para o LIM dar certo, a gente precisa trabalhar juntos, precisa estar engajado todo o hospital, a enfermagem, os médicos, as direções, o corpo e o clínico, a equipe de limpeza, a equipe da rocaria, desde a entrada do hospital. Todos nós que trabalhamos em hospital, a gente faz parte do tratamento de paciente. Eu, como especialista de processos, também sou enfermeira de formação. Trabalho como enfermeira da psiquiatria, minha grande paixão é a saúde mental, o Alcidrogas, e foi a saúde mental, o Alcidrogas, que me trouxe até aqui, como especialista de processos. Quando eu comecei a trabalhar na área da saúde, em saúde mental, eu trabalhava num hospital que antes, durante os anos de anos, eu era uma enfermeira para 400 pacientes. com cinco técnicos de enfermagem. Eu não sabia o nome de todos os meus pacientes, eu não sabia a identidade deles, eu mal conseguia fazer uma anamnese. Meus pacientes vinham a falecer, eu só havia saber disso dois, três dias depois, né? De chegar na unidade, o meu paciente ter falecido de frio, e eu não ter lhe dado conta, porque ele era só um número. E isso me angustiava. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. para melhorar o meu processo de trabalho, para melhorar o atendimento para esse público, aí eu fiz cuidado. Primeiro eu fiz gestão da qualidade, e entendi que a saúde mental merecia, merece, e ainda precisa, de processos, de fluxos, de políticas de saúde, que ajudem, né? Que olhem para esse público da maneira correta, como pessoas com identidade. e depois eu comecei a fazer o curso Lean Six Sigma, que me trouxe até aqui, porque eu ainda continuava na angústia. O que eu faço mais pela saúde? E eu entendi que trabalhar na área da saúde, você cuidar bem do paciente, tratar bem do paciente, achar que está fazendo o melhor, chegar em casa angustiado, falando, nossa, o possível e o impossível, mas ainda assim me sinto mal, porque eu acho que não atendi bem mim, ou outro, ou meia dúzia, porque não deu tempo. isso sempre me angustiou muito. Aí, quando a gente entra para o Lean das Emergências, a gente percebe que trabalhando com vocês, dividindo o nosso saber com vocês, fazendo com que vocês peguem esses processos, peguem essas ferramentas, apliquem no hospital de vocês, no hospital aqui, em outros por onde a gente passou, são quase 200 ou mais hospitais que a gente tem passado. Isso sim vai fazer a diferença e vai garantir que a nossa saúde, nosso SUS se fortaleça, cresça, que a gente tenha mais confiança nele, que a gente faça parte dessa mudança. Quero agradecer muito a presença de todos e quero deixar muito claro que eu tenho a absoluta certeza a partir deste momento, desse acolhimento, dessa organização, de todos vocês estarem aqui, eu acredito que vai ser um grande sucesso e que daqui a 10 visitas, a 6 meses, estaremos comemorando o sucesso do Lean das Emergências aqui no hospital. Que seja um dia muito abençoado, muito proibitoso, que saímos todos aqui com uma cabeça diferente, que a gente tenha um cuidado diferente a partir de agora com os processos do hospital. Bom dia. Muito obrigada, senhora Saúl. Então, convido agora o consultor médico pela beneficência portuguesa, senhor João Fernandes, para que venha aqui ao cúlpito, que eu acho que fica melhor o som para que todos possam ouvir, por favor, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Eu sou o Juan, como fui apresentado, sou médico infectologista de formação. Ainda tenho alguma atividade assistencial, mas hoje, nos últimos anos, eu venho a interesse por gestão, por processos, de forma geral, assistido de gestão, fiz estudos de gestão, fiz estudos de gestão também. E também me apaixonei pela metodologia, por uma sala, que brilhantemente abriu essa mesa, não sei se, não fiz black belt nessa metodologia, porque eu gosto bastante do potencial de transformação. hoje é um dia a mais e a gente parabenizar vocês pela seleção para o projeto. Acho que essa é uma trilha muito bem, muito interessante de formação para os profissionais aqui do hospital. Eu quero deixar um legado muito interessante para os pacientes que são atendidos aqui em São Leopoldo. É um momento também de agradecer o acolhimento que vocês deram nesse primeiro momento para a gente. Sentimos uma energia muito positiva em todas as condições para que a gente faça um bom trabalho aqui nessa sala, todo o time está muito envolvido com esse propósito. A gente é muito conectado com a ideia do Google nas emergências, tanto eu com a sala. A gente teve a oportunidade de conhecer mais uma dezena de hospitais em oito estados que estão levando o projeto. E a gente observa realmente transformações. A gente vê mudanças, a gente vê mais acessos, vê melhor os esfechos dos pacientes, vê a melhor qualidade do trabalho das pessoas que estão envolvidas. Então, o que eu posso falar para vocês nesse momento, a gente vai discutir agora as dez a parte mais técnica do projeto, como vai ser essa dinâmica com vocês, mas o que eu poderia introduzir para esse grande grupo é se envolvam, se dediquem, compartilhem as informações, multipliquem, que absolutamente, se a gente tiver esse envolvimento, o resultado vai ser muito, muito positivo. É isso que a gente deseja, que a gente espera nesse mesmo momento com vocês. muito obrigado, senhor Juan. Lembramos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela live do Facebook e da Rádio da Prefeitura. Então, agradecemos àqueles que nos acompanham de forma virtual. Passa a palavra para a senhora Roberta Pires Bajo, representando a Fundação Municipal de Saúde. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar uma história em nome dele e todos os servidores e colegas do Hospital Centenário. Queria cumprimentar os meus colegas da Fundação Municipal de Saúde, os colegas da Secretaria Municipal de Saúde. Cumprimentar o nosso prefeito de Aníbanásia em nome dele e as demais autoridades aqui presentes e colegas. Para a Fundação é uma extrema satisfação poder estar aqui nesse início do projeto Linhas de Emergências, um projeto que foi intermediado pela Fundação Municipal de Saúde junto com o Hospital de Beneficência Portuguesa. Conseguimos incluir o Hospital Centenário nesse projeto que é tão importante e que vem valendo frutos interessantes pelo Brasil com várias experiências exitosas. O Linhas de Emergências ele tem esse objetivo maior de trabalhar com a supervoltação nas emergências, mas a gente sabe também que ele olha para o projeto mais macro, olhando todo o processo do hospital. E isso para nós é uma ferramenta importante, um projeto que a gente vem construindo, vem fazendo esse estudo minucioso junto com a direção do hospital para que a gente possa qualificar tanto a assistência prestada dos nossos usuários, mas também os processos de gestão. Então, para nós, a gente acredita que esse processo ele é construído de forma produtiva, então a Fundação está aqui dando todo o apoio e também participando diretamente do processo com dois colegas nossos já foram na São Paulo e vão participar de todo o processo de construção desse projeto dentro do hospital. Então, a gente deixa aqui todo o nosso apoio, até porque o resultado desse projeto ele também reflete o que a gente luta e o que a gente busca, que é poder ofertar aos nossos usuários uma qualidade e nosso atendimento na saúde pública que todo usuário tem direito e que a gente está aqui nessa busca. Então, eu agradeço a todos, contem conosco e tenham todos um bom dia. Muito obrigada, Roberto, eu convido agora para fazer uso da palavra o presidente da Fundação Hospital Centenário, o senhor Nestor Schorartner. Dá o nosso bom dia a todos e a todas nessa segunda-feira do jogo e da Copa do Mundo as nossas sempre mulheres é inédito, o país absorveu um feriado um tempo especial até 10 horas, os bancos estenderam até as 11, acho que é algo algo importante e inédito e nós, como já tínhamos essa programação definida aqui, nós mantivemos e acho que é um momento muito importante da vida dessa instituição e por isso eu quero aproveitar o efeito, o efeito estava aqui no dia 31 de março, muito legal hoje tem o Clayuto que conta os dias aqui, hoje é dia 24, então são 114, 115 dias atrás o efeito estava aqui enfim e trabalhamos muito nesse tempo então eu queria aproveitar e apresentar em público aqui ao menos uma parte da nossa direção aqui que levantasse aqui o Clayuto o Clayuto é um cronômetro do nosso do tempo aqui a estrela aqui conosco vocês vão eu queria que viesse para a frente João depois sentasse aqui conosco o João médico né diretor médico vocês me me ajudam aqui a Gisa está aqui aqui na mesa também uma sala de contas uma equipe e uma estrutura ali que é erotil de aqui que tem uma tarefa dupla aqui onde está erotil o que mais esqueci dela tem aqui Fernando qualquer problema jurídico aqui aqui o que mais pode levantar que é do Nira aqui em especial teria que aproveitar dar uma sala de palmas para todos vocês que estão aqui não medindo esforços né porque nós sabemos talvez em todos todos os nossos trabalhos né nesses anos todos prefeito isso aqui é o nosso maior desafio né portanto é uma equipe e os movimentos são 24 horas por dia sete dias da semana é algo extraordinário né muito orgulho estar aqui evidente né que também temos né os percalços da vida né em alguns momentos se passa alguma saudade né de tudo que acontece que nascem 200 bebês por mês eu queria saudar todos vocês em nome dessa turma aí que nos ajuda tantos outros que estão aqui dá uma salva de palmas a vereadora Jussara sentar-se lá na ponta Jussara senta com nós aqui a nossa vereadora mulher que se destaca é muito importante tem um trabalho extraordinário enquanto eu vereador Marcel viemos pro governo Jussara hoje nos representam já aprovaram viu Roberta já aprovaram lá um projeto de 2 milhões e 300 não da Secretaria de Saúde ainda mas do gabinete do prefeito para a manutenção da fundação isso é muito importante a relação né entre os presentes soma muito isso qualifica muito o nosso nosso processo com saudade também o o doutor José que também é um patrimônio que tem conhece o hospital conhece a rede tem toda a relação do da Secretaria da Saúde da nova fundação com a Unicinos em toda a relação do hospital da escola que pra nós é fundamental trabalhar essa relação seja no avanço da ciência vão ter os primeiros formandos esse ano na Unicinos e além disso aprofundar a ciência como nós estamos trabalhando essa perspectiva com a Beneficiência Portuguesa então agradeço muito a todos vocês e o dia especial aqui na vinda da Saulo Andrade especialista em processos pelo Beneficiência Portuguesa e o Juan que é o consultor médico é muito importante qualquer plano estratégico seja amplitude que a gente quiser dar seja nível de país nível de estado ou então a nível do nosso hospital toda a relação de saúde nós precisamos compreender como sendo um processo e a nossa alegria por nós estarmos aqui e exatamente focado num dos grandes problemas hoje que é a condução da nossa emergência urgência emergência nós termos essa oportunidade de já ter um trabalho realizado seja de pesquisa né de evolução de desenvolvimento e agora depois a visita das nossas equipes do hospital da saúde da fundação pra São Paulo prefeito essa turma veio assim voando né não estão todos aqui a Regina trabalha de manhã enfim né essa turma veio voando com vontade com gara né tá aqui saudar a nossa Sempreniani né protagonista que compreende a dimensão da vida da história muito importante essa turma veio voando prefeito e aí veio veio o ciclone veio um conjunto de problemas né e a nossa preocupação foi poxa vida de não podemos perder essa vontade esse entusiasmo das pessoas que foram pra lá conheceram as experiências e aí nós vimos o pessoal se reunindo né todo todo o acúmulo do DISA que é uma consultoria que conclui seus trabalhos no mês de agosto tem muita relação com a construção da nova fundação da nossa perspectiva e dizer pra todos vocês que esse programa do governo federal né que é uma lei de 2009 do ProArt aqui a nossa doutora Salete que lembra das das legislações dos projetos nós fizemos parte de um sistema nacional né e que em 2009 criou o programa de apoio né ao desenvolvimento institucional surge no país e portanto junta trabalha acompanha muitos hospitais e nós aqui como sempre né lembrados no meio desse contexto e acho que a cidade de São Leopoldo prefeito vai agradecer muito esse reconhecimento nós temos aqui né uma dificuldade extraordinária na questão da emergência da urgência em função de ser um espaço de ser um hospital regional porta aberta né em todos os sentidos em todas as suas dimensões eu tive cuidado aqui de fazer algumas observações importantes né por exemplo nós precisamos objetivamente eu espero que essa vinda hoje aqui vai ficar de 30 dias nós já vamos ter na entrada do hospital uma classificação de riscos classificação de riscos né a emergência tem por prioridade por característica atender a ordem de prioridade né quer dizer quem quem é vermelho né tem tem a indicação né essa pessoa o tempo é zero né ou seja tem que ser imediato e aí um tempo curto né pra a identificação do amarelo do laranja e aí um tempo muito maior pro verde pro azul e nós sabemos que em alguns momentos mesmo quem tem uma cor distinta né ou seja do verde azul dependendo do diagnóstico ele também né se for bem avaliado bem trabalhado em alguns momentos é que a cigana o tempo também é zero né se for um ABC às vezes não identificado ou seja então eu fiz a questão aqui de anotar né de que a super a super lotação em alguns momentos muitos momentos dificulta a perfeição e o bom trabalho e torna assim muitos pacientes se tornam inclusive pacientes de risco na emergência por não poder trabalhar dentro das possibilidades e dentro do marco legal possível então acho que essa visita vai sim retornar aumentar a confiança a eficiência que nós vamos ter no nosso serviço e além disso né quando falam do Leandro né da origem todo mundo pergunta né evidente que esse nome tem origem após a segunda guerra né ou seja reduziu-se o nível de produção não é necessariamente em área pública né mas foi na Toyota outras organizações e tiveram que fazer processos menores de produção enfim e com isso tentar voltar a crescer mais rapidamente e hoje por exemplo se fôssemos aplicar essa palavra pra nós seria nós termos espaços de trabalho ter a nossa emergência né numa situação imensamente enxuta em todos os sentidos e portanto além da discussão da emergência também nós estamos se referindo ao processo de permanência ao processo de transição né pelo interior de todo hospital e com isso tentar sim cobrir cobrir todo um processo de aperfeiçoamento de custos de qualidade que nós estamos trabalhando hoje então quero aqui agradecer muito todos vocês as assessorias dos vereadores nosso deputado Rosseto todos os demais que são aqui e dizer para vocês que esse dia de hoje nós vamos acompanhar nós não podemos faltar um minuto né no que nós vamos aprender e trabalhar no dia de hoje então prefeito quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso meio assim como todos os demais profissionais e dizer para todos vocês que certamente o que nós vamos fazer hoje no hospital centenário refletirá muito na nossa perspectiva de trabalho e de futuro né cumprimentar aqui a nossa sempre secretária Giselda trabalhando junto tantos anos acho que é muito muito importante de montanha que todos os demais e dizer de que esse dia de hoje aquilo que nós pudermos aprender no exercício objetivo prático vai nos ajudar muito a ter uma segurança muito melhor e muito maior na defesa e nos cuidados da pessoa cidade São Leopoldo e a região toda precisa muito disso estamos num outro momento olhando o pessoal aqui do bloco cirúrgico aqui o Júnior tantos outros já começamos hoje de manhã é muito importante a gente trabalhar que temos um desafio além dos serviços no bloco cirúrgico temos serviço do hospital a serviço do hospital um desafio de fazer mais 7 mil cirurgias né ou seja não temos essa possibilidade mas vamos se organizar porque cada uma pessoa que a gente se atender seja na cirurgia seja nos nossos serviços é sim pensar na defesa da dignidade das pessoas dos direitos das pessoas e das suas famílias então agradecer muito o prefeito a Libanásia aqui que não tem medido esforços temos desafios enormes né de curto médio prazo e temos certeza sim que essa cidade prefeito não terá não podemos permitir ter nessa cidade retrocessos políticos né visto que a saúde hoje por mais de 50% da população do sonopoldo e da região tem a sua preocupação focada na saúde ou seja saúde é uma grande preocupação após o período de pandemia após toda a relação das dificuldades da sua regularização entre os entes estaduais e marquei aqui para concluir no dia 7 de agosto às 14h nós vamos ter uma grande plenária uma grande reunião na Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa para assim discutir o dito desassistir que é o assistir que deixa nosso hospital centenário numa condição econômica imensamente difícil por não receber 3 milhões de reais a menos por mês do que os hospitais equivalentes ao nosso aqui e nós fizemos um cálculo o prefeito tem falado muito nisso nós temos uma defasagem nos 8 anos de termos recebido não recebido 500 milhões a menos do que os nossos vizinhos o Clayuto sempre fala e nós olhamos muito também para comparar olhamos o pintal do vizinho e é isso mesmo os outros municípios enfim recebem mensalmente nós temos aqui na conta do mês um déficit de 2 milhões e meio 3 milhões de reais e que sai do caixa do município para fazer a manutenção enfim é uma opção que a cidade São Leopoldo faz mas é uma uma missão injusta comparativamente com os entes federais entes estaduais como nós estamos vendo aqui então no dia dia 7 de agosto 14 horas todos nós a comunidade de São Leopoldo nós vamos notar a Assembleia Legislativa vamos levar um documento e a chapa vai ter que esquentar é injusto é injusto nós termos aqui uma cidade a sexta economia do estado isolado isolado na questão da saúde do ponto de vista do estado do Uruguai do Sul então pessoal quero reforçar esse convite mais uma vez cumprimentar todos que estão aqui vamos ter um grande dia aqui com a equipe da Beneficência Portuguesa que é uma grande uma grande instituição do país nós vimos na pandemia que a diferença do Silvio de Vandes fez na nossa cidade e vai agora sem beneficência com essa cobertura durante seis meses de dez dez meses virão para esse lugar aqui nos acompanhar trazer os indicadores e com isso trabalhar certamente uma perspectiva digna melhor e muito mais eficiente para o Hospital Centenário para a Secretaria de Saúde e também para a nova fundação um grande abraço obrigado a todos só queria adiantar aqui o Felipe aqui que prontamente dispensou aqui esse espaço para nós estar trabalhando aqui hoje também as empresas aqui presentes que prestam um grande serviço e aqui o Ideias e aqui também o seu o seu Petri todos os demais que estão aqui muito obrigado saudável o Caridão também que chegou e todos os demais que tu tem obrigado muito obrigado senhor Nestor quero salvar aqui a presença da presidente da fundação centro de eventos senhora Edith Lisboa a cigana obrigada e vice-presidente administrativo e financeiro do hospital senhor Aguinaldo Cabedon passa a palavra para o presidente desculpa para o prefeito de São e o povo do senhor Alivanazzi bom dia bom dia as mulheres aqui presentes todos os homens queria cumprimentar todos e a todas desejar uma boa semana e queria cumprimentar aqui o senhor que é presidente da fundação hospital centenário nessa instituição centenária cumprimentar o vice-presidente de operação hospital centenário Gisele vice-presidente o presidente administrativo hospital centenário Caílto da Fé seria comentar o especialista no processo de beneficência portuguesa senhora Salma seja bem-vinda essa instituição carece de acompanhamento e de novas experiências no alto olhar e espero que a gente possa melhorar cada vez mais o atendimento do nosso povo porque esse é o nosso objetivo central queria cumprimentar o consultor médico para a beneficência portuguesa o senhor Luan Fernandes também seja bem-vindo queria cumprimentar o representante da Fundação Municipal de Saúde aqui a Roberta Pires e junto com a Paula estão montando e constituindo essa fundação para ver se a gente amplia a nossa capacidade de atendimento e melhoria no atendimento da população também queria cumprimentar o médico João Marcelo que está aqui presente que é o diretor médico do Hospital Centenário cumprimentar a vereadora e a Jussara Lelfmann representante do Poder Legislativo secretária de Segurança de Zelda secretária de Príncipe das Mulheres ANM a Zana Martins que é representante do deputado Miguel Roseto o Walter representante do vereador Gilmar Pinto a Ita Lisboa que é a nossa diretora do Centro de Eventos e de forma muito especial carinhosa eu queria cumprimentar aqui todos os servidores do Hospital Centenário do SAMU e das empresas terceirizadas prestadores de serviços né todos os funcionários do hospital desde a limpeza da manutenção a enfermeira ao médico auxiliar de enfermagem estagiários enfim a todos vocês que fazem a vida acontecer né na nossa no nosso hospital é eu queria aqui apenas dizer algumas palavras eu acho que depois durante o período de participação aqui da Beneficência Portuguesa a gente vai ter oportunidades para conversar mas primeiro situar né o nosso hospital é o único hospital 100% SUS na região metropolitana ou no estado do Sul a gente tem mais um semelhante nós temos 100% SUS é é um hospital que regional né tem quase 100 anos e uma instituição de quase 100 anos tem seus benefícios seus vícios né e as suas dificuldades e os seus problemas que são muitos e também uma fundação que foi abandonada pelo governo do estado isso é o que o Nestor fala aqui né não é uma coisa que a gente vem tratando agora a gente vem tratando desde 2017 quando a gente transformou o hospital 100% SUS em 2017 para poder entrar na orçamentação para poder se equiparar com os recursos que os outros municípios recebem com hospitais menores do que a gente Sapucaia por exemplo tem um hospital menor do que o nosso ele recebe 3.800.000 por meio do estado Novo Hamburgo recebe 4.500.000 Esteio 4.200 o inverso do Sapucaia Esteio 3.800.000 4.200 e nós aqui recebemos 250.000 esta brincadeira tirou dos cofres da prefeitura 500 milhões de reais repulso livre que eu queria ter investido na prevenção da saúde construção modernização interpretação profissional concurso público esse dinheiro foi sacado pelo governo do estado da cidade São Paulo as razões a gente ainda vai perceber um dia mas o importante é saber que nós temos um valor que nunca foi repassado por um instituto de São Paulo por uma decisão política do prefeito antes da gente para não transformar o hospital 100% susto não quis transformar o hospital 100% susto por que que não quis porque tinha seus olhares privados para dentro da saúde pública esse era o grande desafio e como tinha toda uma rede que pressionou e não permitiu bom nós arcamos com isso e tentamos brigamos agora tem que tomar o embate porque é fundamental isso outra situação o Nestor sempre acontece ele fala aqui que a prefeitura repõe 2 milhões de reais por mês do recurso livre não é verdade é 8 milhões porque a folha de pagamento quem paga é a prefeitura você não tem o dinheiro do caixa livre do funcionário recebe salário e agora mais 2 milhões de custeio não tem cidade que resista como a nossa com o orçamento que nós temos 192 milhões de reais por ano isso é uma fundação tem CGT tem a alterna administração ela devia se manter mas a gente vai abandonar o hospital evidente que não agora isso é o cenário que a gente vira historicamente aqui só que vinha vinha ainda bem a receita agora começa a cair daqui um dia vai apertar vai apertar para limpeza vai apertar para saúde porque as fimentas não então nós temos uma instituição centenária que ela depende muito de quem o peca não é do prefeito de presidente vocês sabem que até hoje na rede pública municipal eu informatizei a rede pública municipal de saúde e até hoje eu não consigo que a informatização funcione porque o cidadão lá no posto não quer meter as fichas que foi atendido não quer estar online porque o prefeito controla quem está ali há 20, 30 anos no servidor público não quer fazer isso porque quer fazer a caneta porque tem a fichinha de papel esta coisa vocês não tem ideia do que faz o povo sofrer você não tem ideia o fato do cidadão não querer usar tecnologia para facilitar a vida do povo daí o cidadão está no posto ele resolveu o problema pela tecnologia e mandava para a secretaria para lá marcar o exame e tal o que ele faz ele manda na secretaria o cidadão para marcar consulta ou para marcar o exame olha a trajeta e é problema do prefeito do presidente não é que não tem muita vontade acha que aquilo que está fazendo há 30 anos está bom assim mesmo não precisa avançar gente nós estamos vivendo uma sociedade tecnológica que cada dia que passa a gente está atrasado então é necessário urgentemente que nós precisamos convencer a maioria dos servidores públicos que possam operar dentro da modernidade isso não é bom para o prefeito bom para a política isso é bom para quem precisa da saúde pública e para nós que defendemos o SUS ah o SUS paga pouco é verdade tem que aumentar já discutimos com o Lula já discutimos com o Ministro o médico vai melhorar é um processo vai melhorar eu tenho certeza disso mas hoje o grande desafio nosso é usar a serramenta que temos para melhorar e dar para melhorar muito nós queremos chegar com a fundação montar uma fundação agora para tentar contratar melhor tentar ter mais agilidade o resultado talvez venha no metade do ano que vem porque é difícil não é um resultado imediato mas ela precisa de recursos para operar mas nós vamos fazer ela funcionar porque se ela não funcionar eu acho que a população dos aeroportos daqui 7, 8, 10 anos aí vem uma tragédia esse é o problema então nós temos aqui quando estamos com a emergência portuguesa é mais uma oportunidade das emergências porque esse hospital aqui o que tem de diagnóstico é um negócio até falei para o Cláudio pega o que nós fizemos no passado diagnóstico vê o que nós aplicamos o problema não é fazer o diagnóstico das entidades que fazem são qualificadas já fazem bem feitas aponta caminho aponta soluções aponta viabilidade diz que vai melhorar a hora de aplicar não tem e aí tem boicote tem dificuldade não se prepara não quer então eu estou falando aqui para o núcleo de gestores de funcionários que tem a máquina na mão eu não tenho a máquina na mão eu estou cheio de boa vontade cheio de boas intenções louco porque as coisas dê certo louco para ver o povo chegar no hospital e ser feliz o que chega no povo ser feliz isso eu chego a chorar quando eu vejo uma pessoa que vem aqui no hospital e sai elogiando do hospital eu fiquei internado no hospital meu filho nasceu aqui no hospital eu uso o hospital e não reclamo no hospital mas ele podia ser muito, muito, muito melhor e tem que elogiar também que melhorou muito lembro que era 2016 2017 essa porta do hospital centenário de emergência tinha a filha que é quase essa por causa é um horror um campo de guerra por que que melhorou? porque nós qualificamos a UPA porque melhoramos o atendimento básico lá na prevenção estamos ampliando pensava até o final que tem mais cinco postos pronto e eu acho que tudo isso vai levando que o hospital preste o serviço que a sua condição de prestar urgência emergência é atender os doentes que não tem mais como tratar na prevenção eu sou da tese que a população tem que ser atendida perto de casa em casa só vai no hospital quando a desgraça está grande ou com um acidente ou não tem condições é ali o hospital é para isso é para salvar as pessoas não é mais difícil mas antes ela tem que ser tratada cuidada para que evite porque não tem jeito e aí o hospital não é mais o hospital faz parte de uma rede veja eu fico indignado muitas vezes que as notícias que me correm que tem um acidentado aqui na Bessa 116 chega aqui no hospital lá não tem uma traumatologia não é nossa especialidade especialidade é Canão de Porto Alegre o cidadão chega aqui a gente faz estabilidade dele ele fica 60 dias aqui no hospital porque não tem na rede você imagina quanto custou esse paciente quanto ele definiu do ponto de vista da sua vida deitar numa cama 60 dias porque tem uma perna quebrada dá para imaginar mas muitas vezes é porque a gente não faz direito a solicitação porque a gente não pressiona então nós temos que resolver essas coisas a gente tem os procedimentos eu tenho oportunidade de orar para esse funcionário que estão aqui porque estão no dia a dia aqui em de manhã isso é de tarde imagina um cidadão 90, 60, 80, 40 dias deitar numa cama que tem uma perna quebrada e tu está não mete na regulação em outras questões que a gente sabe e aí é o problema de quem é o problema eu não vou dizer de quem é o problema do presidente eu sei que não é de quem é o problema por exemplo que o cidadão vem aqui para fazer um exame e entra na terça e o médico do exame só vem na outra terça ele fica uma semana deitado aqui na cama e vai fazer o exame na outra terça percebe então eu estou levantando temas que isso é um problema da saúde do cidadão mas também da saúde financeira do hospital das condições de trabalho que a gente pode dar para os funcionários das condições de vida que a gente pode dar para os funcionários então essa questão da beneficência portuguesa e vai fazer o diagnóstico da emergência para nós é extremamente importante e significativo mas a única coisa que eu queria pedir para vocês que vão participar das reuniões que vão acompanhar os debates que vocês perguntem tirem as dúvidas brinquem se for necessário mas quando decidirem fazer façam e se o colega não quer fazer denuncia que não quer fazer manda trocar substitui agora quando tomou a decisão façam porque se tomar a decisão e guardar embaixo da gaveta como tem um monte relatório aqui há muitos anos não serviu para nada gastaram em investimento público federal a fundação teve aqui com seus melhores quadros como foi o Silvio Limanese e como foi a Unicílio e depois a gente pega aquele belo trabalho que nos dá um retrato extraordinário das coisas e aí ele fica na gaveta é meio prática cultural tem vários brasileiros de fazer isso a gente faz o diagnóstico apresenta a história fogueta é uma beleza agora vai seis meses depois acabou tudo não foi nada mas a gente usou seis meses para fazer uma certa aparição pública não dá fazer assim eu estou ficando velho já estou até chato na prefeitura municipal porque faz tanto tempo estou até chato vocês sempre me viram falar essas coisas e veja eu estou há 14 anos na prefeitura e as coisas que eu estou falando hoje eu falava em 2005 não todas boa parte eu talvez saia da prefeitura indignado e muitas vezes até chateado porque eu não consegui construir o que eu sonhava na minha cidade no termo da saúde é porque eu sou eu uso o SUS eu falo disso então que vocês sejam bem vindos né aqui nos ajudem precisar da agenda vamos acompanhar mas o fato mesmo o diagnóstico vai ser maravilhoso vocês podem ter certeza disso eu sei o que vão fazer eu sei o que eles vão apontar dentro da perícia nessa led que está aqui patrimônio da saúde pública se você perguntar para ela as coisas ela vai falar um monte já passou para tudo que é lugar desde o posto de saúde para a secretaria para a regulação não sei para onde essa led andou em todas as pontas e vocês também aqui andaram para todos então eu queria fazer esse pedido aos funcionários que estão aqui que nós temos um respeito profundo e o respeito nosso por vocês estar nas ações que nós fizemos enquanto governo tanto na questão de valorização de formação de valorização profissional a gente sempre fez assim tem muitos que não gostam da gente que é adversário nós da política não interessa um dia vai aprender que estava errado que nós estava certo mas não interessa o negócio é fazer a gestão então eu quero dizer para vocês eu quero fazer esses abafos e assim vocês têm a oportunidade de ajudar a população do São Leopoldo ajudar a nossa fundação mas o mais importante sair daqui do hospital quando se aposentar quando sair de dever cumprir de cabeça e vida eu fiz o meu melhor e hoje a saúde do São Leopoldo é de qualidade porque eu ajudei a construir a qualidade não adianta sair dizendo que a saúde não é uma porcaria e tal se eu tenho responsabilidade não ajudo fazer não ajudo mudar ele é tão responsável do que é quem faz a gestão porque quem faz a gestão ele coloca a orientação a visão estratégica e qual é a nossa visão estratégica é de que primeiro a população precisa ser atendida e se não tiver filha melhor e se não tiver que esperar melhor não será tão fácil assim segundo que a gente tenha 75, 80% de atendimento de saúde preventiva básica lá na conta e aqui nós temos a universidade construímos quase 10 postos de saúde de 2017 para cá até o final do ano isso nós vamos chegar com parceria da universidade parceria da empresa privada e ações do nosso governo então eu acho que nós temos tudo na mão com mais depois do ciclo libanês que teve aqui na pandemia e quem trabalhou na pandemia aqui sabe do que eu estou falando que foi um desafio enorme e nós superamos com qualidade sendo homenageados sendo reconhecidos perdendo gente nossa aqui no hospital inclusive nós vamos fazer um memorial agora lá na ponta antiga de ferro em Amauá das vítimas da violência e a homenagem o nome do memorial será da enfermeira que morreu a primeira enfermeira que morreu no hospital centenário com vítima não me lembro a nome dela a Dorothy vai ser vai ser um negócio muito bonito para que a humanidade não esqueça das desgraceiras que nós vivemos na pandemia e por irresponsabilidade política a gente transformou aquilo numa brincadeira quando na verdade era muito sério ainda não vou fazer um memorial em nome da Dorothy com o nome da Dorothy foi a primeira enfermeira que morreu no serviço cuidando das pessoas enquanto muitos bombavam duvidavam brincar isso é a nossa grandeza em memória as pessoas que se dedicaram e a saúde quem está aqui sabe do que eu estou falando então minhas companheiras meus companheiros vocês me conhecem o que você está me explicando aqui sabem do meu jeito mas eu estou falando de coração e de alma se eu tenho um princípio básico a vida assim onde tudo as pessoas os mais pobres não tem dinheiro de vir da Bira dos Tocos aqui no hospital de tomar uma vacina é desse que nós falamos e não são poucos quem tem dinheiro é seguir vai nos Estados Unidos fazer o tratamento de câncer vai não ser homem nós vamos aqui no hospital querem alguma coisa diferente um beijo no coração bom trabalho se dedique obrigado prefeito Vanaz você acompanhou então o nosso evento o nosso ato e pedimos que os consultores que o Leã obrigado a todos Jesus